Eu sei que enviará os teus anjos pra lutar, os teus anjos pra lutar Me guardarão do falso leão, me livrará do mal Não há o que temer, não Eu clame Jesus, ouve a minha voz E me responde que eu não estou só Não há o que temer, não há o que temer, não